Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Correção das questões de matemática e raciocínio lógico do concurso da Prefeitura Municipal de Boruiri, Banca Ijex, Instituto de Gestão de Cidades, concurso para os cargos de agente de administração pública, prova realizada neste último domingo, dia 30 de julho de 2023. Então, vamos para os comentários das 15 questões de matemática e de raciocínio lógico. Questão 16. O ponteiro dos segundos dá quantas voltas completas em 4 horas, considerando um relógio analógico. Sabemos que em 1 hora o ponteiro do segundo dá 60 voltas, portanto em 4 horas, 4 vezes 60, 240 voltas, alternativa a letra C. Questão 17. Quantos centímetros tem 1 quilômetro? Esta questão nós colocamos sempre que poderia cair em uma prova da Banca Ijex e também na Banca S. H. Dias. Temos que sempre lembrar aquela tabelinha quilômetro, equitômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Marque onde nós estamos. Nós estamos em quilômetro. Temos que chegar para o lado direito, portanto em centímetros. Quantos 10 nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou multiplicar 1 quilômetro por 10 mil, portanto, por 100 mil, desculpa. Então, 1 quilômetro vezes 100 mil centímetros dá 100 mil centímetros, alternativa a letra C. Questão número 17. Qual que é o valor de 20% de um décimo? Aqui também se faz direto. Então, nós temos 20% é 0,2 vezes 0,1, 0,02, alternativa a letra B. Questão 19. Questão que nós colocamos que sempre poderia cair no concurso da Banca Ijex. Uma dívida de 25 mil reais começou a gerar juros, pois não foi paga corretamente. Tal juros foi regido por uma taxa de 1,2 ao mês. Sabendo que era juros simples e já faz sete meses, qual o valor dos juros totais gerados? Também uma questão que nós sempre falamos que pode cair no concurso da Banca Ijex. Voltando aqui, essa questão aqui é a questão do número 18. Então, vamos lá. Temos aqui, capitalização simples. Montante, 25 mil reais. Taxa, 1,2 ao mês. Tempo, sete meses. Então, já está o tempo coerente com a taxa. Então, basta substituir na formulazinha dos juros. O que é o juros? Capital, vezes a taxa, vezes a taxa, vezes o tempo. Capital, 25 mil. Taxa, 1,2. Vou colocar em forma de fração, 1,2 sobre 100, vezes 7. Corta dois zeros. Então, ficou 250, vezes 1,2, vezes 7. Multiplicando, 2.100 reais. Com a alternativa letra A. Essa questão, com certeza, para quem vai fazer o concurso no dia 6 da Banca SH Dias, muita atenção. Questão número 20. Um químico fez uma solução com 82% de álcool. Caso ele tenha obtido dois litros de solução, quanto de álcool teria? Então, como ele quer saber em mililitros, eu já vou transformar dois litros em mililitros. Sabemos que um litro tem mil ml. Então, dois litros, dois mil ml. Agora, vou calcular 82% desse valor. Como nós temos aqui, utilizar aquela regra do corta zero. Corta dois zeros aqui, 82 vezes 20, mil e seiscentos e quarenta ml. Alternativa letra B. Questão 21. Regra de três composta. Em uma cervejaria, três amigos beberam cinco litros de cerveja em quatro horas. Caso fossem mais três amigos, cuidado, acrescentou três amigos dos três, que bebem a mesma quantidade de ritmo, quantos litros teriam bebido em duzentos e quarenta minutos. Também vou ter que transformar em horas. Então, nós temos. Vamos dividir o problema sempre, para não utilizar as setinhas em causas e efeito. O que é a causa? Os amigos, utilizando quatro horas, bebendo cerveja. Então, o efeito vai ser a quantidade de cervejas, causas, amigos e horas. Então, nós temos. Três amigos, quatro horas, cinco litros de cerveja. Quantos litros? X. Mais três amigos. Então, aqui passa para seis. Duzentos e quarenta minutos, quatro horas. Para não fazer aquela setinha para cima, a gente vai fazer o produto das causas diretamente proporcional ao efeito. Ou seja, como a variável está aqui, eu vou multiplicar assim, ó. Três vezes quatro, vezes X. Já vou colocar aqui. Seis vezes quatro, vezes cinco. Pronto. Agora, simplifica o que tem fator comum. Igual. Corta aqui. Corta aqui. Ficou três X igual a trinta. X. Trinta dividido por três. Dez litros. Alternativa, letra D. Questão vinte e dois. Qual o valor da soma das raízes da equação do segundo grau abaixo? F de X igual a X quadrado menos X menos dois. Aqui tem um errinho de conceito. Isso aqui não é equação do segundo grau. Isso aqui é uma função do segundo grau. Se eu igualo a zero, aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Logicamente, isso aqui não vai implicar em anular a questão. O que é a soma das raízes? É menos B dividido por A. Onde A é um, B é menos um, e o C não vai utilizar. Então, vai ficar menos menos um dividido por um. Vai dar exatamente um. Alternativa, letra A. Ou então, vocês resolvam a equação. Tirando o delta. Vai encontrar uma raiz igual a três. Outro igual a menos dois. Soma os dois valores, dá um. Questão vinte e três. Vou colocar para cá. Uma disciplina da faculdade tem a nota formada por uma composição de notas. Essa composição é formada por 60% da nota teórica e 40% da nota prática. Considerando que essas duas vão de 10 a 100, sendo um aluno que tirou 8 na teórica e 9 na prática, qual vai ser a média? Então, vejam. Então, vejam. 60% da nota 8. 40% da nota 9. Então, vai ficar 4,8 mais 5,6. 3,6. Desculpa. Somando aqui, eu tenho exatamente 8,4. Deixa eu dar uma olhadinha na prova aqui original. Tem um... Aqui, desculpa, pessoal. Aqui, a nota aqui, eu coloquei errado. Vai de 0 a 10. Correto? Então, nota vão de 0 até 10. Não de 10 a 100. Correto? Portanto, alternativa, letra B. Questão 24. Determine o valor da área de um cilindro com as seguintes medidas. Raio, 4 metros. Altura, 7 metros. Pi, 3. Resolução. Vejam que interessante. Cilindro é essa figura aqui. A área é 2πr vezes R mais H. Então, substituindo fica assim. 2 vezes 3 vezes 4, 4 mais 7. 6 vezes 4, 24. Vezes 11. 264 metros quadrados. Só que tem um erro, né, pessoal? Eles colocaram como alternativa correta a letra B. Então, o correto, se fosse considerar essa alternativa, é exatamente volume, não cálculo de área. Então, aqui, o certo seria calcular o volume. Daí estaria essa alternativa. Então, essa questão, com certeza, pode fazer recurso que vai ser, com certeza, anulada. Correto? Então, questão anulada. Questão 25. Uma arquiteta deseja combinar a cor de um sofá com a cor de uma almofada. Considerando que ela tem seis cores distintas de sofá, quinze cores distintas de almofada, quantas combinações é possível fazer? Nós falamos que essa questão não precisa nem fazer mais nada. É só multiplicar o que tem aqui. Correto? Quantas possibilidades de sofá? Seis. Quantas possibilidades de almofada? Quinze. Logo, seis vezes quinze, noventa combinações. alternativa, letra A. Vinte e seis. Também nós colocamos que poderia cair. Qual a probabilidade de uma pessoa ganhar uma rifa comprando quatro nomes dentre os oitenta a serem sorteados? Probabilidade simples. Se eu tenho oitenta números, a pessoa adquire quatro, a probabilidade é de quatro para oitenta. Simplificando para o quatro, dá um vinte avos. Então, em forma de fração. Não tem. Se eu dividir, dá zero vírgula zero cinco. Também não tem. Se eu multiplicar por cem, cinco por cento. Alternativa, letra C. Questão vinte e sete. A questão famosa de adivinhação. Assinale a alternativa que complete corretamente a sequência abaixo. Quatro, dezenove, noventa e quatro, quatrocentos e sessenta e nove e o próximo número, que é um desses. Nós falamos que questões de raciocínio lógico numérico não têm uma regra. Então, eu tenho que achar o padrão de formação. Então, vejam. Eu tenho quatro. Para chegar no dezenove, tem que fazer aqueles cálculos básicos. Ou soma, ou multiplica, ou divide, ou faz uma combinação. Então, o quatro somado com quinze, dá dezenove. O que é o quinze? Três vezes cinco. A diferença de dezenove para quatro é quinze. A diferença aqui de noventa e quatro para dezenove é oitenta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o quinze, multiplicar por cinco, dá setenta e cinco, e vou somar com setenta e nove. Então, somando setenta e cinco com dezenove, dá noventa e quatro. Agora, então, eu já peguei o padrão. Multiplica sempre por cinco. Multipliquei quinze por cinco, deu setenta e cinco. Agora, eu vou multiplicar setenta e cinco por cinco. Trezentos e setenta e cinco. Soma com noventa e quatro, quatrocentos e sessenta e nove. Portanto, este número aqui vai ser o quê? Trezentos e setenta e cinco vezes cinco, que dá mil oitocentos e setenta e cinco, soma com quatrocentos e sessenta e nove, que dá exatamente dois mil trezentos e quarenta e quatro, alternativa à letra C. Questão vinte e oito. Determine o valor de X para que a igualdade seja verdadeira. Nós falamos sempre que essas questões de cálculo de raízes é sempre um número pequeno. Então, se eu colocar aqui, ou é dois, três, quatro, cinco, seis ou sete, no máximo. Então, o que é o dois mil quatrocentos e um? É sete elevado à quarta. Sete vezes sete, vezes sete, vezes sete, dá dois mil quatrocentos e um. Se você multiplicasse seis, vezes seis, vezes seis, vezes seis, não dá isso aqui. Então, a alternativa correta, o valor do X é quatro. Ou seja, raiz quarta de dois mil quatrocentos e um, que é sete. Alternativa à letra A. Esta também nós falamos sempre. Os números que são considerados são sempre números pequenos. Então, por exemplo, Z ao cubo é 216. Quanto que vale Z? Ou é dois, ou é três, ou é quatro, ou é cinco, ou é seis, ou é sete. Se eu colocar seis ao cubo, dá 216. Portanto, Z vale seis. Aqui é a mesma coisa. O que é 256? É quatro elevado a quatro. Aqui corta quatro com quatro, então, X vale quanto? Quatro. Logo, seis mais quatro, mais W é 25. Logo, W vale quatro. 25 menos 10. 25 menos 10, 15. Alternativa à letra D. Questão 20, 30. A última questão da prova. idêntica com a outra prova que caiu para técnico de enfermagem. Ao montar a figura abaixo para formar uma figura geométrica, essa é a figura. Espacial tem-se o quê? Então, verifica, pessoal. Se tem esse bico aqui, só pode ser uma pirâmide. Não pode ser cone, paralelopídeo, nem pirâmide. Alternativa à letra D. Então, desta prova, tem uma questão que vocês podem entrar com recurso. Correto? Qualquer dúvida, envia mensagem. Gostaram? Então, não esqueçam, façam a inscrição no canal. Estão interessados nas videoaulas do canal? Ative o sininho, porque vocês ainda terão uma prova no dia 6 de agosto, que será a banca SH Dias. As questões da banca SH Dias e GECS são idênticas, porque a mantenedora é a mesma. O perfil das questões são iguais. Gostaram? Dá um like. E vocês que estão estudando para concursos públicos na área municipal, acessem a playlist Banca e GECS e Banca SH Dias e Banca Instituto Mais. são as três bancas que estão realizando concursos na esfera municipal. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas. Sabe o que vocês tenham gostado emagre spot E aí A gente a gente vai Obrigado.